Música Entrando agora na casela da Jardiaça Aqui é a impulsão do policial Bateu o tato e dólar Música 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 Descendo aqui na área Porra, desceu lá do outro lado Com a força na mão, cresceu a pistola Tá fazendo uma equipagada Olha, pra lá, tudo que eu te falei Que vem por um pouquinho de uma passagem Tchau, tchau Correu, vai Correu Correu, vai Correu, vai Correu, vai Correu, vai Se não está aí, eu vou sair. Vamos lá, vamos lá. 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. wolfี้. Vem cá. Vamos lá, mano, fecha o portão, entra aí, entra aí, cara É morador Porra Se arrombar, avisou que o maluco lá no final Revisou? Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos parar do lado? É Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, mais um, aquele filho da Selvinha que eu vou dar na costa dele, cara Ele de novo Olha aí ayan Berriga a moto Ubatavus Ubatavus e é só no sexta-feira, que é o Rio também mas a sexta-feira tem gente, não é? eu acho que está sexta-feira aí, né, então é uma das aqui ali tá, vai, vai! Tranquilamente na rua Os moradores, ó Tranquilidade, fica na rua Tranquilamente 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 na rua Isso aqui é a carteira de alguém que foi roubado, né? Não é possível não lembrar nem mostrar, né? Não, não, tem que mostrar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não dá nem para ver com o pai. Tava o que te fez. Fala, menino rabudo. Alô? Não dá nem para ver com o pai. 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 Não dá nem para ver com o pai.